Aqui eu mais ou menos, deixa eu ver aqui Relatando aqui a experiência com o pneu da marca Paulista, né? Paulista, ele é um pneu remote E ó Com apenas 15 dias de uso, o pneu já tem um rachão enorme aqui na borracha Vem aqui ó Vê se consigo focar aí ó Ele rachou Então, essa é a minha experiência com pneus remote Esse aqui é da Paulista, pneus, né? O vendedor me garantiu, que era muito bom e tal Mas infelizmente, com 15 dias andando em estrada de barro mais Surgiu esse belo rachão aqui Né? Então, é o que eu digo Não recomendo pneu remote por causa desses detalhes Você nunca sabe o que vai encontrar Na verdade é um tiro no escuro Tiro no escuro aí o prejuízo, né? Paguei 90 reais Tá aqui ó, remoldo Remoldado Remoldado vem aqui ó, tá sujo Mas Apareceu com 15 dias aí o rachão Então pessoal, é aquele negócio Eu não recomendo pneu remote Não recomendo mesmo